O que é o Jornal da Manhã? Não é porque ela passou mal por causa de vacina ou por algo do tipo que ela passou mal, nada não. Isso aqui é porque ela fez uma cirurgia do quadril e eu a carreguei no colo pra poder facilitar na hora dela ser vacinada. Isso daqui que fizeram é uma covardia porque em momento algum nos pediram pra tirar essa foto aqui, entendeu? É só pra esclarecer porque o trabalho vem sendo feito e quando funciona as pessoas criticam. As pessoas não sabem discernir, entendeu? Então eu quero deixar aqui a declaração de que isso daqui que fizeram foi uma covardia com a gente, entendeu?